Olha, ele ainda não convenceu a todos, mas a sequência que Luxemburgo vem dando ao Lênis está fazendo bem para o colombiano. No último jogo contra o Bahia, o Lênis parecia que estava bailando em campo. Você vai acompanhar a reportagem do monstro da informação, Matheus Succa. Despacito! Despacito? Pode esquecer! Sucesso no esporte é a cúmbia colombiana! Demorou mais de um ano, mas a dupla Henrique e Lênis conquistou espaço. O zagueiro vem sendo utilizado no rodízio da defesa do esporte. Nas últimas duas partidas foi titular. Já Lênis tem entrado no decorrer dos jogos, mas por conta dos desfalques recebeu a chance de começar contra o Bahia. E mandou bem demais! Acho que sim, foi um respiro a partida de ontem. Espero seguir fazendo boa atuação. Quando entrei titular ou em reserva, mas vou trabalhar para continuar assim mesmo e ganar uma vaga no time titular. No início de 2016, Lênis tinha sido a maior contratação do esporte. Metade dos direitos econômicos do jogador custou mais de 3 milhões de reais aos cofres rubro-negros. Agora só perde para a negociação de André, trazido de volta nesta temporada. Olha, eu acho que o Vanderlei ontem foi muito feliz na hora que ele falou especificamente sobre o Lênis após o jogo contra o Bahia. Às vezes o atleta é contratado com uma ideia e muitas vezes é colocado uma carga no atleta acima do que pode ser o rendimento do atleta. Diante do tricolor baiano, Lênis deu duas assistências e marcou o terceiro gol na vitória do Leão. O atacante vinha sofrendo críticas, principalmente por conta do tempo de contrato. Vai até 2020. Lênis sofreu bastante para se adaptar. Acho que, não sei, é um futebol muito mais diferente que na Argentina, que na Colômbia. Mas acho que a língua não tem nada a ver, a linguagem não tem nada a ver. Mas ha sido difícil, sim. Eu tive várias propostas já da Argentina e da Colômbia, mas eu falei que não queria sair pela porta grande, deixar dinheiro no esporte, não sair assim porque eu sei o investimento que fez o esporte. Então, eu quero ficar aqui. Não é coincidência o crescimento de Lênis e Henriques. O time do esporte deu um salto de qualidade desde a chegada de Luxemburgo. Na classificação, o Leão é o sexto. Se vencer o Fluminense amanhã, pode chegar ao quarto lugar. Agora é um cara ganador, que gosta sempre de ganhar. Então, ele mudou a cabeça de todo o time. Agora, o time quer só brigar lá em cima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.